O goleiro é mais tranquilão, mais light, assim, dessas resenhas, sabe? De substituição e trocar, né? É, porque normalmente o cara sai e você tá machucado, né? Tipo, é difícil o cara tirar um goleiro por deficiência técnica. Até porque ele vai deixando. Você não desaprende a jogar bem, né? Você tá passando um momento ruim. Então, normalmente, o pessoal aposta. Então, é difícil o nego tirar. Mas ele, quando machuca, assim, você entra e consegue destacar. É difícil de voltar, mas... Acho que, no caso, como o Veloso tinha trombado comigo, nada mais justo, né? Foi eu que tirei ele, mano. Como é que eu vou? Muito picaretagem. Quando o jogo tá muito bom, assim, sei lá, o Palmeiras tava goleando, você ficava, mano, podia ter um pênalti, né? Sabe, eu pego. Dá um destaque. Não, pra aparecer. Você aparecer um pouco. Não, mano, eu... Eu torcia pra bola ir menos possível no gol. Pra tomar café? Não, pra falar, mano, quanto menos... O goleiro não é pra tá lá pra aparecer, né, velho? Você aparece, né? Tipo, quem tem que aparecer é o atacante e tal, não sei o quê. Mas eu... Eu não gostava muito da bola, não, velho. Bola tinha que estar longe pra lá, tá? Deixar pra lá, que também não... Não ficava pedindo, assim, não. Depois, é claro, tem uma fase da sua vida que você tá mais... Confiante? Mais confiantão, mais fudidão. Todo mundo fala que você é pica. Você fala, tomara que tenha. E normalmente tem e o cara toma, porque quando o cara tá confiante, é onde que ele vai fazer as merda. Oi, isso que eu ia te perguntar. Você já deve ter dado uns frangos... Vários. E deve ser foda pro goleiro, porque ele dá um frango, porra, é sem querer. Aí o jornalista tá falando... Goleiro é, regou, mano. Quando o goleiro é, regou. É, mano. Entendeu? E às vezes eu ficava com o pé no... Coitado, mano. Foi sem querer, mano. E a cara de tacho que você fica, velho. É, mano. Qual que foi o seu maior frango? Ah, eu tomei umas par de frango. O pessoal lembra muito a furada que eu dei contra o Vitória. É que essa você veio com muita vontade. Mano, e nem recuo de bola foi, velho. Foi o lançamento, sabia? Eu podia ter pegado com a mão, mas eu tava numa ira, numa revolta. Mano, nunca tinha tomado seis gols na minha vida, velho. Nossa! Você nem sabe o que você faz. Você sai, você fica, você vai, você sabe... Nunca tinha passado por isso, assim. Mano, eu vim com ódio na bola, mas... Meu joelho, eu lembro que estralou, velho. A hora que eu vi que eu furei, eu olhei pra trás e falei... Puta que parada, velho. Aí o Adãozinho jogou comigo e falei... Dá bem que você errou, que você acerta, pega na minha cara a bola pra ele. Mas a bola vem assim, que é muito engraçado, que ela faz assim, na hora que ele vai chutar. Ela pula. Ela dá uma puladinha, o pezão passou por baixo que nem um... O que que passa na sua cabeça no momento desse? Mano, depende do tempo de jogo. Porque, tipo, se você faz uma merda com dez minutos, você tem que jogar oitenta minutos pensando em goleiro, tem tempo de pensar, velho. Verdade. Porque os caras estão ali na frente correndo e você está ali assim, mano, fiz uma merda. Se os caras não empatar, eu estou fodido. Porque aí não adianta você pegar mais pernas, pegar no gol do Fantástico e vai passar o gol. Verdade. Não vai passar que se você for bem e tal, não sei o que. Então, tipo, era... A gente não tinha preparação psicológica nenhuma, né, mano? Mas, se falar a verdade, tinha umas merda que você fazia assim, então tinha vontade de fazer igual a avestruz, pôr a cabeça no chão ou senão jogar aquela bomba ninja e desaparecer, velho. Fala que merda, sabe? Imagina, gente, fazer isso, está dilotado, mano. É, os torcedores vão te encher o saco, os jornalistas vão encher a porra do saco. E, tipo, foi uma falha, né? É totalmente diferente um atacante errar um chute do que um goleiro errar... Furar. Furar. Né? Porque é completamente diferente.